Sejam todos muito bem-vindos para mais um unboxing aqui no canal. Talvez hoje iremos bater o recorde de unboxing mais rápido desse canal. Por quê? Temos aqui em mãos uma Collector Booster Box de Commander Masters, só que é uma box que vem com apenas 4 boosters, sim. E talvez, talvez, eu não me lembre, tá? Mas talvez o booster mais caro de Magic que eu já abri em toda a minha vida. Cada booster desse aqui está custando, em média, 450 reais nas lojas. Em média, você pode achar em algumas um pouco mais baratos, em outras um pouco mais caro. Mas em tese, esse booster aqui é o booster que é para vir mais coisas absurdas, tá? Lembrando que quem enviou esse booster aqui para mim foi a Epic Game, nossa parceira. Não teria condição nenhuma de adquirir um booster desse para mim, nem pela produção de conteúdo, né? Espero que um dia a gente chegue lá, nesse momento onde a gente consiga investir mais no canal. Se você quiser me ajudar nessa empreitada, aí você pode se tornar um apoiador ou apoiadora do canal lá no apoia.se barra diário planinalto. O link está na descrição. Se além de me ajudar a viver aí do meu trabalho no Diário Planinalto e investir mais no canal, você ainda ganha diversas recompensas, né? Participa de um grupo exclusivo para apoiadores. Joga, pode jogar as lives, né? Os commanders, né? Com os apoiadores ao vivo lá na Twitch. Enfim, tem várias recompensas legais. Eu estou planejando muitas coisas para o pessoal do Apoia-se até o final do ano. Mas, enquanto a gente não chega lá, a gente conta também com o apoio da nossa queridíssima Epic, né? Que vem aí há um ano já apoiando bastante o canal. E principalmente com esses unboxings, que tem sido algo que eu mais tenho curtido fazer nesses últimos tempos, né? Espero que vocês também, eu tenho tido um feedback legal. Espero que vocês curtam aí mais o unboxing. Vai ser um unboxing rápido, mas que eu vou tentar aqui, tá? Me deliciar. Lembrando assim, eu tenho dois outros unboxings aqui no canal de Commander Masters. Eu já abri uma Draft Booster Box e uma Set Booster Box. E assim, a Draft Booster Box foi insana. Eu abri ao vivo na Twitch com o pessoal da live e aí depois eu subi aqui para o YouTube. A Set Booster Box eu gravei off-stream mesmo, né? E também já subi para o canal. E eu deixei esse aqui por último, porque esse aqui é o produto mais especial. Olha essa caixa, né? Olha esse detalhe aqui de... É um verniz aplicado na caixa com esse brilho especial. Gente, é por isso que a coleção a cara, pô. Eles gastaram o dinheiro todo que eles tinham aí. Não para imprimir as cartas, mas para imprimir a box, tá ligado? E aí nessa caixinha a gente vai ter quatro boosters. E assim, nas Collectors, gente, além de vir, por exemplo, possibilidade de vir cartas de Commander. E eu estou doido para abrir um Fractos. Eu ainda não abri nenhum Fractos. Cara, abri 24 boosters de sete, né? De sete boosters e não abri nenhum Fractos. Eu espero muito abrir qualquer um Fractos nessas caixas aqui, nesses boosters aqui. E obviamente a gente pode abrir, de repente, cara, as coisas mais incríveis, né? Os boosters das lendárias ali, de perfil, foil, texturizada. E imagino que uma Jeweller de Lotus dessa texturizada deva estar custando aí, cara, o olho da cara, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com bastante calma. Porque, bem, vai ser um unboxing mais rápido, né? Esses boosters ultimamente têm vindo cada vez mais difíceis de se abrir, né? Principalmente quando são boosters de coleções que vêm coisas mais caras. Os boosters de Senhor dos Anéis, de colecionador, meus amigos, eles estavam bem difíceis de abrir. Não sei se vocês sentiram isso. Talvez por causa aí da possibilidade de abrir um anel. E aqui, ó. Aqui a gente tem... Ih, beleza. Aqui é o contrário. Olha, pelo menos isso, né? Porque nos outros boosters, as raras estavam vindo na frente. Nesse booster de colecionador... Cara, olha que core soldier lindo. Nesse booster de colecionador e uma saprófita, eu acho que as raras vão vir atrás mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar aí com Phyrexian Gargantua, Crash of Reno Beatles, que era uma carta rara, virou uma carta comum. Bastante downgrade aí, downshift nessa coleção de Commander Masters. Galera do Palpé que deve estar curtindo bastante. Ou não, né? Não sei. Taigan. Lembrando que todas as cartas são foil. Uma planície linda, linda, linda foil. Coisa linda. Agora começa a brincadeira, hein? All Death Glitters, tá? Primeira carta full art aí já não foi tão animada. Podia ter sido alguma coisa melhor. Elvish Mystic, né? Normal também, não full art. Mas ok, esse Elvish Mystic tá lindo. Tô tentando colecionar o playset dele. Agora falta só mais um. E um Sol Ring Foil Full Art. Esse aqui, esse aqui tá maneiríssimo, hein? Vamos ver agora. Agora deve começar as raras. Vamos para Capture... Nossa, mãe do céu! Nossa, mãe do céu! Eu não tinha aberto o Capture of Jinzu nas boxes ainda, né? Nenhum produto. E pela primeira vez, uma das cartas mais caras. A segunda carta mais cara da coleção. Perdendo apenas para a Diwali de Lotus. A gente tem uma Capture of Jinzu foil. Foil, meus amigos. Isso aqui normal tá uns 200 e pouco, eu acho. Imagina o foil, né? Meus amigos, começamos muito bem nesse primeiro boosterzinho, hein? Storm Surge Kraken. Ok, beleza. E... Uh, olha aí, ó. Olha aí as cartas de Commander. Calamity of Titans. É uma carta de Commander dos Eldrazi, tá? Carta nova. E aí vindo o Full Art. Nossa, como eu queria que fosse um Fractius, cara. Como eu queria. Uuuuuh! Que Treasury Neighbor lindo, lindo, lindo. Gente, eu tô... Meu Deus, eu não sei nem onde botar as cartas aqui. Tô colocando todas elas aqui abertas. E é isso, e é isso. Olha esse Treasury Neighbor, meu amigo. Ainda tem mais uma, hein? Ainda tem mais uma, hein? É o... Uuuuuh! Uuuuuh! Caramba! Ah! Cozilec! Cozilec! Cozilec da verruga. Cozilec da verruga de ladinho. Meu amigo, isso aqui deve tá valendo um dinheiro. Ai, 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 papai. Que coisa maravilhosa, hein? Ó! Car... Meu Deus! Meu Deus! É texturizado! Mano! Mano! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Ah! É texturizado! Ah! Uuuuuh! Caraca, olha aí. Olha, olha. Olha esse detalhe aqui, ó. Olha. Meu amigo... Aqui é liso. Eu tô passando a mão na verruguinha do... Eu tô passando a mão na verruguinha do Cozilec, moleque. Ai, Jesus. E aqui, ó. Texturizado. Nossa, moleque. Olha, cara. Isso aqui. Isso aqui. Meus amigos. Ó. Você quer uma dessa? Epicgame.com.br. Você pode ter essa. Essa. Que passou pelas minhas mãos. Com 5% de desconto com o cupom PLANINALTA. Você pode ter essa carta. Absurdo. Nossa. Meu... Meu amigo... Meus amigos. My friends. My friends. Eu não sei nem como colocar isso aqui. Eu não sei. Eu não sei. É isso. Eu estou completamente, né? Despreparado pra abrir esse tipo de booster. É isso. É isso. Cozilec. Cozilec. The Great Distortion. Full art. Versão de ladinho. Texturizado. Foil. E é isso. Meu amigo. Nossa. Eu não esperava isso. De verdade. Eu estou sem fôlego. Eu estou sem... Nossa. Eu vou pedir muito pra abrir mais booster box dessa. Meu Deus. Epic. Me manda mais. Assassino com Death Touch Haste. E do outro lado. Um tesourinho foil. Beleza. Vamos lá. Nossa. Eu quero muito Cap. Que me mande mais booster desse pra eu abrir. Nossa. Eu faria uma live abrindo sem booster desse. Esfim de Golias. Abundante Harvest. Abreidizinho. Supernatural Samina. Ether Gale. Tuya Bear Claw. Isla... Nossa. Essa ilha da Alena Denner. Linda, 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 linda. Meus amigos. Agora, hein. Fuartezinho. Deve ser uma comum fuarte, né. Comand Tower. Comunzeira. Fuarte. Bonita. Mais uma fuartezinha. Ex-Sanguinete. Linda, linda. Agora começa a brincadeira, hein. É fu... Ah, já sei. É Redshift. Não, Franchic Search. Errei, errei. Tudo bem. O Sol Ring Foil foi melhor. Lembrando que pode vir... É raro ou mítica nessa slot aqui também. E agora nós temos a Queen Marquesa Foil. Beleza. Nada de super fora do... Do normal. Sword of Animist. Com essa arte aí. É... Com essa... É o Foil Etch. Eu não gosto muito. Tá, mas... Uma carta muito boa. Agora nós temos... Nós temos um... O Gins... Ah, caramba, cara. Não. Eu quero... Eu quero Fractius. Eu quero Fractius, cara. Abri dois bustos com a temática de Eldrazi, mano. Esse daqui também é do deck de Eldrazi. Eu quero Fractius. Por favor, me ajuda. Minha Ju. Ô, ô, ô. Selvala. Linda. Selvala. De ladinho. Esse aqui não é Foil, não. Não. Agora vem a Foil, hein. Agora vem a Foil, que é um Grenzo. É uma Foil normal, né? É uma Foil normal. Grenzo. De ladinho. Foil. Legal. Selvala. De ladinho. Grenzo. É. Eu não vou mentir pra vocês, tá? Bem. Bem sem graça. Você abre um booster com captura de Ginzou, Foil e um Cozilek. E aí depois você abre esse booster aqui com Grenzo, Selvala, etc. Pô, com todo respeito, né? Com todo respeito, né? Não, 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 não está a altura. Caiu bastante, caiu bastante aí a qualidade, né, desse, enfim, desse booster. Temos aí um dragonzinho 5 barra 5 voar, tá? 5 barra 5 voar. E temos aí uma humano soldier. Alô? Obrigado. Foco, obrigado. Tem que ter foco. Tem que ter foco pra fazer esse conteúdo, né? Então, vamos lá. Vial of Dragonfire. Não confunda com Aether Vial. Ministrante. Opa, o Palace. Essa aqui era rara também, eu acho que antigamente, se não me engano. Tusk Rainer Reminer, Cartrographers, Hulk, Furious Rise, Florestinha, Foil. Agora, Comunzera ou Incomunzera Fuarte? Stormcune Artist, acho bem sem gracinha, pra ser sincero, bem sem gracinha. Nodiers, Nightblade, mais uma sem gracinha. Agora uma Foil, vamos lá. Me dá uma Foil legal. O Path of Ancestry Foil dos Fracteos, cara. Olha que coisa mais linda, 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 linda esse Path of Ancestry Foil dos Fracteos. Nossa, cara. Eu já peguei o meu lá no site da Epic, direto pro meu deck de Fracteos. Que, inclusive, esse mês tem vídeo do meu deck de Fracteos no canal, beleza? Esse mês tem, hein? Opa. What is this? What is this? Minds a Glow, custo 1, Join Forces. Começando por você, cada jogador pode pagar qualquer quantidade de mana. Cada jogador contra a X card, onde X é o total de mana pago dessa forma. Interessante. Interessante. Vai ficar junto com a... Putz. Vai ficar junto com a Queen Marquesa aqui. Olha. Olha. Broxante pra dizer o mínimo, né? Tudo bem que é uma arte linda da Magali Villeneuve. Maravilhosa. Mas, poxa. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Pô. Onarke of Keeper. Esse aqui é uma carta boa do deck de Planeswalkers, né? Uma carta muito boa do deck de Planeswalkers. Mas uma carta que não é do deck de Fracteos. Fico muito triste. Muito triste. Porque eu acho que vão ser abertos poucos produtos desse, né? Enfim. E temos aí... Ó, bonito isso, hein? Speck... Specktech... Como é que é o nome? Spectator Sitting, né? Que é além de Boros, lá de Battle Bond, né? Entra em pé se você tiver dois ou mais oponentes. Por último, Taurante também. Puts, cara. Muito, muito sem gracinha. Muito... Assim, não tem como. Cara, não tem como. Eu... 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 Eu dei azar, né? Tipo, eu comecei abrindo esse... Esse... Essa box. Pelo melhor booster, né? Então, eu acho que eu dei azar nessa questão. Porque a expectativa começou muito alta. Muito alta. Pô. No primeiro booster, você abriu um Jinzou. Um Kozilek. Um Treasure Never. Pô. A expectativa foi muito alta. Eu acho que a gente... É o último booster. Vamos botar fé? Caraca, abriu uma Lotto Joy aqui. Imagina. Vamos... Uma deal ele é de Lotto aqui pra... Pra todo mundo assistir esse vídeo. Esse vídeo, cara. Bater recorde de view aqui nesse canal. Vamos? Por favor. Pra eu poder fazer um... Fazer uma chamada bem... Como é que fala? Bem clickbait-assa. O maior... O maior... O booster... O produto mais caro que eu já abri de Magic na vida. Já pensou? Se abrir uma deal ele é de Lotto. Mir. Amimir. Com um topterinho do outro lado. Aí nós vamos ter aqui... Elysian. Elysian Cariátide. Beleza. Spectral Grasp. Dread Return. Windrider and Reezers. Shimimi. Shimimizinho. Gosto desse cara. Tromocrates. E vemos uma Swamp. Swampzinha. Agora que o negócio fica bom, hein? Agora que o negócio fica bom, hein? Swampzinha foil linda. Counterspell. Nice. Generous Gift. Pra Commander tá muito nice esse booster, hein? Agora Foil. A Foil... Ah, não, cara. Storm Killing, não. Não, Arena. Não, Wizards. Não faz comigo, Wizards. Vamos lá. Agora a Foil normal. A Foil normal é um... Disrupt the Coral. Ok. Podia ser um... Deflecting Swarm, né? Swarm. Deflecting Spawn, sabes? Shalvers. Agora nós temos a carta de Foil Etched. Decreto de Dor. Ok. Decreto de Dor. Ok. Não é lá grandes coisas, mas... Nostálgica, né? Nostálgica. A carta é legal. E agora, hein? Agora, hein? Agora, hein? Temos a Full Art, que é um... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que decepção. Que decepção. Não podia abrir uma coisa pior do que isso. Cara, pra você entender a minha decepção, você tem que assistir o meu vídeo de análise do Commander de Eldrazi. Pra vocês entenderem. Isso aqui, gente. Olha, fim de carreira. Vamos fazer o seguinte. Assiste o vídeo de trás pra frente. Finge que o último booster que a gente abriu foi o do Kozylek. E aí fica tudo certo, beleza? Tem mais o quê? Tem mais duas cartas aqui. Vamos lá. Quem sabe, né? Meren. Meren. Psss. Meren. Psss. Então... Por último. Por último. Por último. O... O... Obscuring Haze. É uma carta linda. Cara, Obscuring Haze. Eu acho que é a carta mais linda da coleção. E mais inútil, tá ligado? Tipo, é a carta... Inútil é exagero, né? É... Obscuring Haze faz parte lá do ciclo, né? De cartas que você pode castar de graça se tiver o seu comandante. É... 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 Uma das cartas... Menos desejadas por questão de... De... De power level. De valor financeiro. Com uma das artes mais lindas que eu já vi na minha vida. Gente, sério. Se essa aqui não é uma das artes mais lindas. E foio ainda. Pô, desculpa. Eu não sei o que que é. Mas, então, acho que no final das contas, tá? Eu nem sei onde eu coloco essa carta. Porque... Ela não é de ladinho, né? A gente abriu... É... Meren e Selvala de ladinho. Tá? Se vocês gostaram aí desse estilo de carta, vai tá lá no site da Epic. Nós abrimos o... Taurante e o Grenzo de ladinho foio. Taurante e o Grenzo de ladinho foio. Esse Grenzo tá maneiro. Esse Taurante também. Pena que não vale uma... Uma bananada, né? Não vale nem uma bananada, mas... Nós abrimos... Três rarinhas aqui. Foio... Whatever, né? Nada... Nada demais. Nada... Nada excitante. É... Abrimos aqui foio etched. Foio etched. Nós abrimos um Storm Surge Kraken. Abrimos um Decreto da Dor. E... Teisa e Sword of the Animish. Provavelmente essa Sword deve ser a mais cara delas. Não sei. Deixa nos comentários aí. Se eu tiver errado. Na parte aqui... Dos Commanders, né? Pô... Isso aqui eu fiquei muito triste. Por quê? Calamity of the Titans é muito boa. Tá? Uma carta muito boa. Um reprint... Um reprint não. Um lançamento bem legal da coleção. O Martes é horrível. Horrível isso aqui. Cara, pra mim... Nossa. De jogar fora. O Anak... Muito boa também. Eu que sou um jogador que amo Death and Taxes, né? Esse carinha aqui... Maravilhoso. E... O Gin's Mastery. Que não acho... Tão absurdo. Podia vir coisas melhores. Mas também é uma carta bem legal. Beleza. Não foi... Cara... A parte dos Comandantes, pra mim, foi o Fiasco. Pra mim, foi o Fiasco. Foi a parte dos Comandantes. E aí, a gente vai ter aqui no Full Art normal, o Treasury Neighbor e o Spectator Seating. Duas cartas bem legais. Bem legais. Deve estar um valorzinho alto. E, cara... Upscuring Haze, como uma Full Art também. Só que, cara... Foil com a arte mais bonita. Uma das artes mais bonitas dessa coleção. Isso aqui tá surreal de lindo. E aí, pra fechar, né... Pra fechar, nós vamos ter... Captura de Ginzou. Captura de Ginzou, né... Uma carta que é normal, tá 200 e pouco. Quase 300 reais. Então, foil deve estar, sei lá, o dobro disso. Talvez. Não sei. E... Cara... A grande... O grande Pool. A grande sacada aqui dessa caixa. O Cozylet. Que é a grande distorção. É... Foil texturizado. É uma textura bem sutil. É uma textura bem sutil. Acho que na mão você percebe muito mais. Ao vivo você percebe muito mais. Mas, olha só. Vai ter gente que vai curtir. Vai ter gente que não vai curtir. Eu, particularmente, adorei. Achei isso aqui incrível. Olha... Cara, isso me lembra muito as cartinhas legais de Pokémon. E outros... Enfim... Outros card games que tem aí hoje. Que fazem um produto foio bem melhor. Do que a Wizards, né... Podia aprender mais com outras empresas. Eu... Achei ok. Achei ok. Ficaria mais feliz. Eu acho que teria uma impressão melhor. Se eu tivesse aberto ao contrário. Se eu tivesse aberto... O booster do Cozylet por último. Acho que a gente estaria aqui, cara... Uá! Com a cabeça explodindo. Como esse booster foi o primeiro. E a expectativa veio lá no alto. Eu acho que acabou que a booster box não... Não bateu muito com as expectativas. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Vocês acharam que só esse primeiro booster... Já valeu tudo, tudo, tudo. E não digo nem em relação financeira, né... Mas em relação de expectativa mesmo. Ou vocês acham que ficou devendo. Ou vocês discordam até. Tem outra visão, né... Olhar e falar... Pô, Thiago. Acho que você está exagerando também. Acho que você... Teve muita expectativa. E você abriu coisas boas. Tipo... Ah, eu gostei das coisas que você abriu. Achei legais. Eu queria muito saber a opinião de vocês aí. Deixa nos comentários. Deixa o likezinho aí... Nesse vídeo que foi o vídeo de unboxing mais rápido do canal. Deixa o likezinho. E comenta se você quiser ver mais. Manda assim um... Sei lá. Manda aí, ó. Epic manda mais boxe, tá? Epic manda mais boxe. Queremos ver mais unboxing aí no canal do Thiago. E lembrando, né... Novamente, se vocês quiserem, puderem apoiar o canal. São muito bem-vindos. Toda ajuda é muito bem-vinda. Apoia.se barra diário planinalto. O link está na descrição, né... E também não deixem de se inscrever no canal. E se já são inscritos, compartilhar. Mandar para um, dois, três amigos. Pedem para eles se inscreverem aí. Né... Mostrem o canal para essa galera. Porque a gente está quase batendo 18 mil inscritos. É a nossa meta aí das próximas semanas. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu!